Se você está iniciando com o GraphQL, muito provavelmente você já ouviu falar em clients como o Apollo ou o Relay. Mas você sabe a diferença entre eles? Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar a diferença entre essas duas soluções. Bora lá? Fala galera, beleza? Vocês sabiam que o Apollo não é apenas um client para o GraphQL e que o Relay na verdade é um framework para data fetching? Pois é, há bastante diferença entre eles. E não para por aí. Para a gente começar, o que é o Apollo? O Apollo é mais que um GraphQL client. O Apollo é um sistema completo para a gente construir, gerenciar e acessar dados. Por se tratar de um sistema, o Apollo contém um ecossistema completo com diversas soluções. O Apollo Client, que ele é um client para o GraphQL e possui versões para o React, o React Native, o Android e o iOS. E essa solução, ela conta com algumas features principais, como o Declarative Data Fetching, que é um pouquinho diferente do que o Relay implementa, Developer Experience, Hooks e Cache. O Apollo Server, que ele é utilizado para construir um servidor GraphQL, ele possui um ecossistema completo, caso seja necessário criar um servidor Schema First. Ele também se integra facilmente com outras libs. Então, por exemplo, a gente pode utilizar o Apollo Server se a gente quiser construir um servidor para o Relay. Então, a gente utilizaria, por exemplo, o GraphQL Relay muito facilmente com o Apollo Server. Ou frameworks de terceiro, como por exemplo o Type GraphQL, ele se integra facilmente também. Nós temos também o Apollo Federation, que é uma feature fantástica do Apollo, que permite construir uma única fonte de dados. Essa feature, ela nos permite criar um gateway que se comunique com múltiplos back-ends GraphQL. Então, por exemplo, se a gente tiver uma equipe trabalhando num sistema onde tem, por exemplo, um microserviço, certo? Então, por exemplo, a gente vai ter uma equipe que cuida de um microserviço A, de um microserviço B. E aí a gente quer criar um gateway para se comunicar com o microserviço A e o microserviço B. O Apollo Federation, ele entra justamente aí, criando esse gateway. A arquitetura do Federation, ele consiste em uma coleção de múltiplos back-ends, que eles são chamados de subgraphs. E um gateway, que utiliza um supergraph schema, composto por todos os esquemas do subgraph. Aí nós temos também o Apollo Studio, que é uma plataforma que nos ajuda a construir e validar os dados. Com essa funcionalidade, nós conseguimos centralizar o desenvolvimento do back-end em um só lugar. E sempre atualizado com todos os membros da equipe. Então, por exemplo, se a gente tiver uma equipe cuidando, por exemplo, do microserviço A e outra equipe cuidando do microserviço B, e a gente vai ter o nosso gateway, a gente consegue utilizar o Apollo Studio para gerenciar qual é o nosso esquema. Então, o nosso esquema, ele tem o quê? Ele tem, por exemplo, quais campos, quais queries, quais mutations. Então, tudo isso a gente consegue controlar e compartilhar facilmente. Então, para a galera do front-end, isso é muito legal. Tu consegue ter mais autonomia para eles, não precisam ficar perguntando, ah, o que aquele, por exemplo, o que aquele dado retorna, o que aquele dado não retorna. Então, isso fica muito legal, principalmente para a galera do front-end. E a gente também vai ter o Rover CLI, que é uma CLI que gerencia e mantém tudo atualizado lá dentro do Apollo Studio. Então, caso alguma mudança ocorra no back-end, a gente atualizou o esquema, a gente, por exemplo, criou uma nova mutation, um novo query. Então, a gente pode utilizar o Rover para atualizar o nosso Apollo Studio. E o Relay? O que é o Relay? O Relay, diferente do Apollo, que tem todo esse ecossistema, o Relay é apenas um GraphQL Client. Não apenas um GraphQL Client, porque ele é uma lib fantástica para a gente trabalhar com o GraphQL junto com o React ou React Native. E o mais legal do Relay é que ele é construído e é mantido pelo time do Facebook. Então, diferente do Apollo, como eu falei, que foi construído para ser um ecossistema completo para o GraphQL, o Relay foi desenhado para ser um framework de data fetching. E em relação ao Apollo Client, ele possui algumas características diferentes. As suas principais features são declarative data fetching, collocated data and view e garbage collection. Além dessas features, o Relay possui três módulos que trabalham em conjunto. Relay runtime, que é responsável por lidar com cache e garbage collection e otimizar também as operações de read e write. Relay compiler, que é utilizado para compilar as queries, mutations e subscriptions. E também é responsável por otimizar as queries. E a gente vai ter também o React Relay, que é a integração do React com o Relay. Nesse módulo, a gente vai ter tudo o que a gente precisa para interagir com o Relay, como por exemplo, os hooks. Bom, dando um pouquinho da minha opinião, né? Ambas as ferramentas, elas são fantásticas. Porém, eu acredito que o Relay, ele se sobressa em alguns quesitos. Um deles é ter sido criado e ser mantido pelo time do Facebook. Um exemplo dessa vantagem é a funcionalidade de suspend, do React, que foi criado pelo time do React em conjunto com o time do Relay. Porém, como nada é perfeito, o Apollo tende a ser melhor caso seja necessária uma demanda mais urgente, porque ele tem uma curva de aprendizado mais rápida que a do Relay. Outro problema que eu vejo no Relay é ter pouco material na internet e a documentação, às vezes, ela não é tão clara, o que pode causar uma certa desmotivação em quem tenta aprender o Relay. Então, eu acredito que depende muito, na verdade, do que o projeto precisa. Se é um projeto de demanda urgente, talvez seja melhor utilizar o Apollo, né? Mas caso a gente vê que a demanda não é tão urgente, a gente esteja, por exemplo, migrando, né? Estamos lá criando o nosso... temos o nosso REST e querendo trazer para uma arquitetura de Graphical, talvez o Relay pode ser estudado e implementado nesses casos. E, além do mais, a gente não precisa descartar as duas soluções. A gente pode utilizar, com certeza, o Apollo e o Relay em conjunto. Como eu falei lá no início, a gente pode utilizar o Apollo Server, o Apollo Studio, o Rover CLI e utilizar o Relay para a Client, entendeu? Então, a gente vai ter as duas ferramentas trabalhando em conjunto para o que a gente precisa. Então, ao invés de a gente descartar, a gente poderia trabalhar com elas em conjunto sem problemas nenhum. E, como eu falei lá no início, né? O Apollo, ele é um pouquinho diferente na ideia de declarative data fetching do que o Relay. E por quê? Porque a ideia do Relay é que cada componente peça os dados que eles precisam. Essa é a ideia principal do declarative data fetching do Relay. E lá no Apollo, isso é um pouquinho diferente. Na verdade, cada componente não pede o que eles precisam. A gente vai usar o use query para isso e cada componente vai buscar os dados que eles precisam. Então, muda um pouquinho. No Relay, a gente vai pedir o que cada componente quer e alguém vai fazer esse fetch para a gente. E lá no Apollo, cada componente vai fazer o seu fetch separado, entendeu? E é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram, não se esqueça, se inscreva no canal, clica no joinha e também ativa o sininho. Porque se tu ativar o sininho, toda vez que algum vídeo novo sair aqui no canal, tu vai ficar atualizado de tudo o que acontece. E se tu tem interesse em aprender sobre todo esse ecossistema do GraphQL, como, por exemplo, o Relay ou o Apollo, ou enfim, todo esse ecossistema, eu tenho aqui no canal vários vídeos. Então, eu vou deixar aqui na descrição vídeos sobre o Apollo, sobre o Relay, sobre como construir um back-end para o GraphQL. Enfim, tem bastante conteúdo mesmo. Beleza? Então, a gente se vê num próximo vídeo e valeu!